E aí pessoal, esse aqui é o passeio remadão que a gente vai ter aqui agora no Rio, do que ele querer. O pessoal tá saindo aqui da Praia da Enseada, o pessoal remando, tem mais gente saindo lá, ó. E a galera também tá lá na frente, ó. Esse aqui é o sol nascendo aqui, olha. Que maravilha, de visão. Nasceu um pouquinho mais tarde com a das nuvens, né? E aí 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 A gente faz a travessia aqui O pessoal Um ajuda o outro Fazer a travessia de caiaque E o passeio vai ser aqui, ó No Riozão Do que ele querer Hoje tá? Hoje tá um dia lindo Um dia bem bonitão Feriadão E vamos curtir aí, galera Se você também Se você também estiver interessado Em passeios No Rio Só combinar que a gente faz os passeios aí E aí E aí E aí Aqui é vídeo. E vamos embora. Galera animada. Vamos lá. 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 Vamos lá.